Olá, boa noite. Hoje vamos começar mais uma, mais uma etapa da nossa escola. Estão aguardando aqui a turma que vai chegando para a gente estudar. Olá, boa noite. Boa noite. Bom estar com vocês aqui. A paz. Está chegando aqui a Mária, a Jose. Paz. Boa noite. Aqui eu curti no som. A adoração, Juliana. Bem-vinda. A Leni. Deus abençoe vocês. Hoje, nessa nossa escola, o que Deus tem preparado. Julício, Oliveira, boa noite. Bom estar com vocês para esse estudo, estudo que Deus tem preparado para essa noite. Aqui, nesse lugar. Glória a Deus. Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem. Nesses tempos aí, que estamos separados para ouvir Deus. Deus tem falado forte comigo. Eu sei que Deus tem falado contigo também. A Mara Cardoso está conosco. Eu sei que Deus tem falado forte. É que, às vezes, a gente não dá valor para aquilo que Deus tem falado como se fosse realmente uma palavra de Deus. Eu digo quando Ele fala assim, Patrícia, boa noite. Leni, a paz do Senhor na tua vida. A gente não dá valor como se fosse Deus que estivesse falando. Às vezes, nós pensamos que são coisas da nossa cabeça, que são crises que nós estamos passando. Porém, é Deus falando. Cristina, boa noite. Bem-vinda aqui nessa escola. Eu fico assim, né? Eu escrevo ali um título e boto Escola a Profética, né? Cristina Cunha, Cristina Felício, Simone. Paz do Senhor. Bem-vindos. Tauane, Juliana. Comigo tem mesmo. Muitos sonhos, está dizendo a Juliana. Glória a Deus. Facilita bastante. Parece que não, mas quando a gente acorda com um sonho, a gente já sabe que Deus falou. Pelo menos, nós não precisamos testar esse tipo de coisa. Agora, quando é realmente assim, uma palavra que vem à nossa mente, muitos entram em crise com essa questão da mente, da alma e do espírito. Aí, só a palavra de Deus para separar o que é alma e o que é espírito, né? Isso sim. São coisas bem importantes. Bem fortes. E hoje eu quero continuar vendo com vocês a questão da nossa escola. Como eu estava dizendo, né? Não é só uma escola bíblica. Então, por vezes, eu fico assim, né? Para o título não ficar muito grande. Daniele, Paz, Tereza. Para não ficar muito grande, bota escola bíblica profética. Mas é tanto bíblica quanto profética. Eu não posso deixar nenhum dos dois de lado, porque não é simplesmente uma escola teológica, como também não é uma escola só profética. ela está fundamentada naquilo que Deus tem falado, né? Então, Patrícia, vai ter que compartilhar depois esses sonhos aí para a gente estar discernindo, né? Coisas incríveis. Uau! Glória a Deus por isso. Tremendo o que Deus faz. Muito bem. Hoje, nós vamos entrar no sexto dia da criação. Ah, hoje, eu vou te dizer que eu estou carregando assim paz, Tereza. Bem-vinda. Um peso. Hoje estou carregando um peso para essa escola. Porque o sexto dia é o dia da criação do homem. E tem muito assunto com relação a isso. E assunto muito forte. Maria Fonseca, bem-vinda também. Assuntos muito intensos, muito fortes. Eu vou ter que me deter em alguns pontos aqui. Porque a criação do homem, ela traz justamente o centro de todo o propósito, de todo o plano de Deus. O bom é que nós vamos poder continuar isso, né? A Veridiana está dando boa noite também. A Suelen Silva está nos assistindo aí. Verenice, né? Boa noite. Então, o que acontece? Como nós ainda temos o desenrolar da queda do homem, nós ainda vamos poder tocar no tema que somos nós mesmos. E por isso, sim, o conflito, a crise, o preço a pagar nos dá uma palavra que fala sobre o sexto dia. Você entende? O sexto dia, olha, Adre conosco, grande abraço para você, para a tua casa, para a tua família. E esse sexto dia, ele é o dia da criação do homem. Por isso, que o número do homem é seis. Diversas vezes na palavra, você vai ver o número seis até no confronto de Davi com Golias, que o tamanho de Golias, tudo tem uma dimensão de seis. e você vai ver que tem a ver com isso. Até o número da besta, que é o 666, que é o número do homem, diz a Bíblia. Muito bem. Tatiana Mota está conosco também aí nessa noite. E eu quero falar sobre isso. Então, o que nós vamos fazer nesse instante? Você vai aí, está junto, compartilha também essa palavra, porque hoje eu sei que vai ser muito forte os tópicos que nós vamos tocar aqui e eu vou ter que voltar nisso depois para que a gente venha realmente construindo isso com muita ênfase. Bom, vou ler com vocês, espero que o meu áudio esteja bom aí, tem essa musiquinha de fundo, espero que não fique mais alta, senão você me avisa para que a gente possa ter um algo agradável aqui, né? Eu já falo um pouco mais alto, que é para a minha voz sair mais alta aqui e você entrar no teu espírito. é isso que eu quero, aquela letra no teu espírito. Suelen, boa noite, bem-vinda. Bom, Gênesis capítulo 1, versículo 24, trata hoje do sexto dia da criação. Já falei para você, se perdeu algum dia, vai lá na minha página também, a P, Leandro Monks, entra lá e lá estão todas as palavras que eu tenho compartilhado com vocês. Então, presta atenção. Gênesis 1, 24, é grande o texto aqui desse, tá ótimo, então obrigado, Patrícia, esse texto da criação do homem. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, os animais selvagens, que se chama, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ó, Deus viu que era bom, mas escuta mais adiante. Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus já cria, e já dá a missão. E vamos continuar aqui, no 27, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, quero falar sobre isso também hoje, você vê que ele não cria o homem e a mulher, ele cria o macho e fêmea, de uma raça, importante isso para a gente entender algumas coisas. No 28, diz, e Deus os abençoou, foi tema da semana passada, as três bênçãos de Deus que ele deu para toda a criação dele, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E mais duas bênçãos que ele dá aqui para o homem que é sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, esse homem ganha mais duas bênçãos, podemos ver um pouco sobre isso também hoje. No versículo 29, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face da terra e toda a árvore que dá fruto da árvore que dá semente, você, servosão por mantimento e todo animal da terra e toda a árvore do céu e todo réptil da terra em que a alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento e assim foi. E para finalizar o sexto dia no 31, e viu Deus tudo o quanto tinha feito e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do sexto dia. Você vê que quando ele cria o homem, que ele finaliza essa etapa, ele diz que tudo é muito bom. Todas as outras, os outros dias, Deus viu que era bom. Agora ele super valoriza aqui, porque ele cria aquele homem, ele cria no jardim, ele cria na verdade numa dimensão do coração dele e ele diz tudo é muito bom o que eu tenho feito. Então, o pessoal aqui também é a Roselaine, a Maria Vanilda, chegando aí, boa noite a todos, a Fabiele, boa noite. Chegando aqui, eu estava lendo Gênesis no sexto dia, a partir do versículo 24 até o 31. Aqui tem muita coisa para se falar, mas eu vou dar um panorama e vou me deter no que Deus colocou no meu coração para hoje, no profético de hoje, naquilo que Deus quer falar contigo. Você tem que entender o seguinte, depois que muitas coisas passarem, esse tempo que nós estamos separados, guardados, passarem, o que vai sobrar? Quando vem a tribulação, vem os ventos, vem a tempestade, o que sobra? Sobra o que nós temos de fundamento, não é o que nós temos de movimento? Talvez aquela grande vigília que você participou, talvez aquela grande culto abençoado que você participou, aquilo acaba em uma semana, aquilo acaba na primeira tribulação. A Dinéia também conosco, a Eliane, a Roselaine conosco, boa noite. Então, esse movimento acaba na primeira noite da tribulação, na primeira semana que nós somos confrontados, na primeira briga que dá em casa, mas o fundamento é o que sustenta todas as coisas. Por isso que eu, nesses dias que eu estou com vocês aqui, eu tenho lançado fundamentos, fundamentos apostólicos sobre a vida de vocês, e sobre a minha vida em primeiro lugar, que tenho me fundamentado para estar preparado. Gilca, boa noite. então, esse sexto dia da criação, Deus, ele cumpre um plano importante na humanidade. Vamos pegar algumas coisas aqui, que eu comecei no versículo 24, ele falou, produz a terra alma vivente, e aí, a terra produziu gados, répteis, bestas feras, aqui vai uma coisa interessante, que os animais, uma curiosidade, que muitos têm dúvida, que os animais, eles não têm espírito, não foi soprado nas narinas deles, o espírito, eles têm uma alma vivente, então, os animais são dotados de alma, e nós percebemos isso muito bem, porque eles têm sentimentos, você vê que eles choram, eles ficam tristes, eles participam, os animais, eles têm sentimentos, sentem dores, sentem emoções, então, porque eles têm alma, são alma vivente, está aqui na Bíblia, se qualquer um tinha dúvida disso, será que os animais têm alma, será que eles vão para o céu? Olha, a Bíblia não nos garante nada disso, porque a entrada no céu tem a ver com Cristo Jesus, então, a Bíblia não garante que os animais vão para o céu, não quero decepcionar ninguém, uma vez falei isso, e tinha uma jovem que disse, ah, não, para mim já não serve mais o evangelho, porque o meu cachorrinho que eu amo tanto não vai para o céu, então, acho que nem eu quero ir, bom, aí é uma escolha, mas a salvação de Cristo é para aqueles, ele é um primogênito entre muitos, só nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, animais não, e Deus condena isso quando, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28, que disseram, fizeram a imagem de Deus como uma criatura, quer dizer, pela idolatria, alguns ídolos e alguns deuses tinham imagem de animais, eu até preguei sobre isso no domingo, sobre essa questão de Jonas, que quando ele sai, você depois pode assistir também essa palavra de domingo pela manhã, Jonas, quando ele é jogado na praia pela, que o peixe, né, vomita Jonas na praia, naquela cidade se adorava o peixe, então foi uma maneira que Deus usou, né, a tribulação de Jonas, Deus usou para ser a pregação de Jonas, olha que lindo isso, você precisa assistir essa palavra aí, vai ali na minha página Pileandro Monques, depois e pega a palavra de domingo também, porque, você precisa entender essas coisas, que o que você está passando vai ser a tua mensagem, eu falei sobre isso, Jonas, ele passou 40 dias pregando, na verdade, a tribulação, ele falou assim, essa cidade vai ser destruída daqui a 40 dias, e não foi, porque, quando as pessoas olharam para Jonas, elas se arrependeram, por que elas se arrependeram? Talvez por causa disso mesmo, porque Jonas, ele foi lançado na praia por um peixe, eles adoravam o Deus Dagon, que era metade homem, metade peixe, talvez eles entenderem, esse homem vem para nos anunciar algo importante, ele é uma divindade, ele é um Deus, né, e a vida de Jonas falou mais alto, estou falando, eu assim, pela interpretação, e pelo que eu conheço de Deus, ele usa, né, o ex-drogado para pegar aos drogados, ele usa, sabe que nós temos o curso de casais, quem já fez é o casados para sempre, às vezes quando eu conto quem é que escreveu aquele curso casados para sempre, o pessoal não acredita, veio de um casal que se separou, o marido já estava com outra mulher, vivendo com outra mulher, e ela, firme e perseverando, ele voltou para casa, e um curso que hoje, ia de um movimento mundial, não tem congressos, e as igrejas trabalham com isso, veio de um casal que, o que eles têm pregado, é o que eles mesmos passaram, e venceram, então quando você está vencendo, como você é jogado de volta na praia, quando você volta ao jogo, né, quando você está na derrota, você está ali, passando o teu processo, como Jonas na barriga do peixe, né, foi até o abismo, uma vida diz, alguns acham até que Jonas morreu, foi até o Sheol, e Jesus falou, conforme o sinal de Jonas, é o que eu vou dar para essa geração perversa, três dias o filho do homem vai estar no ventre da terra, e depois voltará, então tu vê que até Jesus usou a vida de Jonas, que muitos condenam, porque ele é o profeta fujão, mas Deus traz ele de volta para o jogo, Deus quer trazer você de volta para a corrida, se você perdeu algo, você vai passar o ciclo do teu processo, você pode ir até o inferno, de dor e de sofrimento, mas Deus vai trazer você de volta, na mão daquilo que te derrotou, porque o peixe era a divindade, que não queria Jonas naquela terra, mas foi no peixe que ele usou, foi no Egito que ele escondeu Jesus, foi no Egito, dentro da casa do faraó que ele escondeu Moisés, talvez aí no lugar onde você está, no teu trabalho, na casa, tem gente que está morando com a sogra, e olha a revelação já saindo, tem gente que está morando com a sogra, está dizendo, não aguento mais, não foi para isso que eu casei, mas é aí aonde Deus vai te dar a vitória, não é no palácio lá do faraó que nós imaginaríamos que Deus esconderia Moisés, no lugar onde ele era perseguido, no lugar da onde vem a ordem e mata todos os meninos, geral, é lá que Deus escondeu ele, você imaginaria uma coisa dessa? naquele lugar onde vem a perseguição é o lugar onde Deus forjou Moisés para ser um guerreiro, para ser um libertador, então não se preocupe, você pode até estar achando que está no lugar errado, mas Deus vai reverter todas as coisas em bem para você, toma essa palavra para começar, então vamos lá, vou pular para o versículo 26, então, e disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, aqui eu paro já no segundo ponto contigo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança Gênesis 1,26, estamos estudando o que? Todos os dias da criação, a partir de Gênesis, lançando fundamentos, então, quero que você fique bem atento a isso, já começa que o façamos, ele trata de um verbo no plural, Deus está dizendo façamos, no hebraico façamos é azar, A-Z-A-S-A-H A-S-A-H Então, Deus é assim, Deus é poderoso, então veja bem, o façamos tem a ver com um plural, mostrando que há uma reunião, que pai, filho e Espírito Santo estão juntos, na criação do homem, eles estão juntos, então ele está dizendo façamos o homem, eu separei semana passada para você dois verbos, o verbo bará, porque diz assim, no versículo 27, diz, e criou Deus o homem, a imagem de Deus os criou homem, macho e fêmea, então ele usa dois verbos, que eu já tenho tratado disso aqui contigo, ele usa o verbo, lá em Gênesis 1, 26, façamos, em Gênesis 1, 27, criou, façamos e criou tem dois significados, façamos é assá, é A-S-A-H, e criou é bará, B-A-R-A, bará, o criou é a partir do nada, o façamos é a partir de algo pré-existente, então quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele está dizendo, façamos a partir de algo que já existe, quem? Nós, nós já existimos, então de nós vai sair o homem, essa é uma garantia que nós temos, esse verbo façamos, ele também no hebraico, ele denota um termo de responsabilidade, quando Deus fez o homem, ele assumiu a responsabilidade, que esse homem seria conforme a sua imagem, a sua semelhança, por mais que você, meu amado, não reflita a imagem e semelhança de Deus, ele fez um termo de responsabilidade, quando eu fizer você, quando eu fizer o homem, quando nós fizermos o homem, nos comprometemos em trazer esse homem para a nossa imagem, para a nossa semelhança, então, quando eu começo a me perder, quando eu sou como filho pródigo, apresento todos os atributos de um pródigo, o filho pródigo caiu na prostituição, o filho pródigo, ele, ele, torrou todo o dinheiro que tinha, torrou em dívidas, o filho pródigo afastou-se quilômetros da casa do pai, o filho pródigo negou sua própria família, o filho pródigo ficou, talvez de mal, magoado, ferido, ou então arrogante, soberbo, Deus o traz de volta para a casa do pai, então, esse verbo façamos de Gênesis 1, 26, ele garante essa responsabilidade que Deus tem conosco, de ter nos feito e cuidar para que isso não se perca, claro que Deus não pode tomar você à força, ele pode fazer com que as situações na tua vida cooperem para o teu bem e você não pode ser resistente como você não é com certeza, então quando ele diz façamos o homem a nossa imagem de semelhança, ele está fazendo o homem a partir dele, esse verbo denota isso, o verbo assar no hebraico, quando ele diz criou, é a partir do nada, então vamos continuar aqui, vamos continuar com cada palavra desse texto para que você entenda o que passava um panorama do que passa na mente de Deus e do propósito de Deus, quando ele fala imagem e semelhança, muitos colocam como se fossem duas palavras, mas na verdade é uma palavra complementando a outra, é um reforço, é como se eu dizia assim, eu gosto e gosto muito, porém, elas tem traduções diferentes no hebraico, a palavra imagem é selen, selen, significa sombra, sombra, e significa também a palavra fantasma, olha que interessante, porque quando os discípulos estavam no barco e Jesus vem caminhando sobre as águas, eles olham e dizem, o que é aquilo? É um fantasma, quer dizer, o que é um fantasma? O que é uma sombra? É aquilo que reflete a imagem de alguém quando a luz bate nesse algo, nesse alguém, se uma luz bate em mim, o que vai projetar de mim é uma sombra, né? E o fantasma é isso, é uma essência, é um espírito, né? Você vai, fantasma não existe, bom, é um espírito que saiu, né? E deixou um corpo, mas ele reflete a mesma forma, a mesma imagem do corpo, então, o que ele diz assim, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está dizendo, o homem será a nossa sombra, o homem será o nosso reflexo na terra, nós somos um reflexo de Deus na terra, reflexo do que? Dos atributos de Deus, assim como Deus é uma pessoa, nós também somos uma pessoa, os atributos de Deus estão em nós, a bondade de Deus tem que ser refletida, como? Na minha vida, Deus não está aqui para manifestar a sua bondade, Deus não está aqui para manifestar o seu amor, Deus não está aqui para manifestar a sua essência, então eu como um reflexo de Deus, eu manifesto isso, então quando ele diz façamos o homem, vamos comprometer que esse homem realmente seja o nosso reflexo, ele põe em nós uma essência que é dele, que você depois sabe que ele sopra o seu espírito, então essa essência é legítima, não é uma essência comprada, ela pode ser uma essência desenvolvida, porque a minha humanidade atrapalha isso, mas o meu espírito, a Bíblia diz, o espírito de fato está pronto, porém a carne é fraca, então você vai ver que há uma prontidão no espírito para refletir a imagem de Deus, e a semelhança ela é uma palavra hebraica que é demut, que é d-e-m-u-t-h que significa forma, então Deus reforça, esse homem vai ser uma sombra nossa, um reflexo nosso, só com uma forma física definida, nós vamos ter que dar forma para esse homem, por isso que ele diz depois lá, formou Deus o homem do pó da terra, aí nós vamos ter que ir para o capítulo 2, no capítulo 1, que é um projeto que Deus cria no espírito, que é uma formação que não depende do tempo, uma criação que não depende do tempo, espaço e matéria, que é quem eu sou em Cristo, escuta, porque isso é profundo, você vai ter que pegar no espírito hoje, que eu quero te dizer, vai além das entrelinhas aqui, depois eu vou construindo essa ideia melhor do que eu vou falar, mas vai capturando no espírito, em nome de Jesus essa noite, eu já oro aqui para romper qualquer barreira, qualquer barreira do que está te incomodando, em nome de Jesus, eu sinto no meu espírito que tem algumas pessoas hoje que contenderam, que se desacertaram, que foram duras, que se irritaram, que tiveram algumas contendas, hoje eu rompo esse espírito para que não venha a te impedir de compreender o que Deus quer te dizer nesse momento, em nome de Jesus, então continuando aqui, quer dizer, formou Deus, o homem do pó da terra, então a semelhança tem a ver com esta forma, Deus dá forma àquilo que ele criou, aquilo que ele formou na eternidade, ele vem na terra, no planeta e dá uma forma, então você vai ver, isso é o centro da minha palavra nessa noite, que aquilo que ele cria, ele precisa formar, escuta bem, não basta Deus criar você na eternidade, ele precisa formar você na terra, no presente, aí está um tema importante, aí está um tema que eu quero falar, por isso que ele cria o homem, ele cria o homem, depois ele cria esse homem formando como o macho e a fêmea, quer dizer que a tua criação em Deus independe da tua sexualidade, do teu sexo, ele cria o homem e divide esse homem em macho e fêmea, quer dizer que a tua essência, quem você é por dentro, não depende de quem você é por fora, vê se você entende, porque o que você é por dentro saiu de Deus e tem a ver com o teu espírito, por isso que para Jesus não importava, ele não tinha essa discriminação se era homem ou se era mulher, para ele olhava para o coração das pessoas, para a essência das pessoas, e eu posso ter um homem de coração duro, mas eu também posso ter uma mulher de coração duro, você entende? Mas a essência em Cristo Jesus ela é maior do que tudo isso, ela pode transformar, por isso não há Bíblia diz no Senhor Jesus nem escravo nem livre, nem judeu nem grego, nem homem nem mulher, tudo e todos são de Cristo, foram criados para ele e por ele, você entende? Então, agora claro que a minha estrutura que ele formou a partir da terra é que é uma grande barreira para que eu me desenvolva, você entende? Se você tem mulheres determinadas, vocês tem homens que não são determinados, mulheres que estão em depressão, homens que também estão em depressão, você vê que há uma, não há uma regra para a questão sexual, há sim uma, talvez uma sensibilidade que pode ser desenvolvida, aí cabe a nós aproveitar da estrutura que nós temos, você pode ter um super carro e não ter coragem de botar ele na estrada e ir até outra cidade e alguém pode ter um carro velho com problemas e diz, eu vou até outra cidade, então, essa estrutura, ela tem que ser, alguns não tiram proveito dela, então me escuta aqui o que eu quero dizer para ti, ó, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem, macho e fêmeas criou, ele está falando essa questão do atributo moral e do atributo físico, sabe, Deus cria você como a essência dele e agora ele precisa formar você aqui na terra para que você realmente venha demonstrar essa essência e aqui está algo muito importante para essa noite que eu quero deixar para você capturar no teu espírito, o que foi criado no espírito já está pronto, mas precisa ser formado, manifestado na terra, você já está pronto no espírito, mas Deus precisa que você manifeste o que você está pronto no espírito, na terra, por isso você está aqui, por isso você passa os processos que você passa, por isso que você olha para o lado e diz, mas nem o ímpio está passando do que eu estou passando, é porque você ainda não se conhece no espírito, você precisa se conhecer no espírito, como é que eu vou me conhecer no espírito se eu não tenho essa revelação, pelo que você está passando na carne, pelo que Abraão representava no reino do espírito, ele precisa entregar o seu filho, vê se você entende, pelo que Abraão representava o pai de multidões, ele só poderia ser pai de multidões, reflexo da imagem e semelhança de Deus, se ele tivesse a coragem, como Deus teve, de entregar o seu filho para que todos fossem filhos de Abraão, para que todos fossem filhos de Deus, Deus precisava entregar o seu filho, porque um atributo de paternidade é esse, o atributo de paternidade não é que ele ama o seu filho e os outros que morram todos, não me importo, não, o atributo de paternidade é que ele tem um coração de pai, e um coração de pai cabe em muitos filhos, todos aqueles que desejam, que clamam por um pai, o coração de pai cabe nele, você está entendendo? então eu ser pai, eu posso não ter nenhum filho e ter um coração de pai, eu posso ter sido órfão, não ter tido um pai e ter um coração de pai ou de uma mãe, porque isso independe do que eu posso gerar no físico, você entende? Mas do que eu posso gerar no espírito, ou do que eu já sou no espírito, então Deus é pai e ele nunca fez um filho de uma mulher, mas ele gerou Jesus no espírito, e em Cristo porque ele entrega esse filho dele, ele ganha todos os filhos gerados de mulher, você entende? É um princípio espiritual, então o que você está passando tem a ver com quem você é no reino do espírito, então o que o inimigo faz? Como ele é o pai da mentira, ele faz eu negar quem eu sou, ele faz com que a dor não queira que eu me aproxime de quem eu sou, se eu tenho se eu tenho chamado para cura e eu tenho enfermidades em mim, o que eu vou fazer? eu vou me afastar da cura, o inimigo que eu faço é que eu pare de crer até que Deus cura, por quê? Porque ele cura todo mundo, menos eu, mas o seu grande chamado é na área da cura e Deus coloca você em contato com enfermidades, com doentes, com pessoas necessitadas de uma oração e o diabo diz para você, não ora porque você não é curado, você é um doente e doente não pode orar por doente, na verdade, nessa questão, a verdade é que Deus te confronta com uma realidade em que no espírito você já está pronto, você é sarado no espírito, então à medida que você vence o que você está passando na carne, você vai ganhando autoridade no espírito, vai se tornando a verdade do teu desenho em Cristo Jesus, então muitas pessoas estão fugindo do seu propósito, perderam o seu propósito, acham que perderam, porque é tantas as tribulações que estão passando, que dizem, não, eu não posso cumprir propósitos, por isso que aquele que já foi envolvido com a droga, é um habilitado, enquanto ele vence, para trazer os outros para Cristo, ele tem um coração, ele passou, as chagas estão sobre ele, porque Jesus, Jesus faz o que? ele toma as nossas dores sobre ele, e ele não toma as nossas dores figurativamente, veja bem, porque eu posso estar orando por você, você pode estar, não está bem, e eu digo, vou orar por você, clamei por você essa noite, mas eu não senti tua dor, mas Jesus literalmente, ele se deixou morrer, para que ele sentisse a tua dor, verdadeiramente, ele sentisse a tua dor, por isso que a morte de Jesus tinha que ser tão dolorida, porque só quem passa a dor, sabe o sentimento que está por trás daquilo ali, então é isso, é exatamente isso, é dessa forma, então o que acontece, as pessoas se escandalizam de nós, porque dizem, como tu, uma pessoa que é irada quer falar sobre paz, como tu, que é uma pessoa que perdeu tua família, vai querer falar sobre família, bom, está bem, porque Jesus era perfeito, e também diziam que ele não podia falar sobre nada, e Jesus era perfeito, e condenado, e o mataram, porque ele se dizia um filho de Deus, bom, mas então quer dizer que se eu estou no pecado, eu posso falar do pecado, a questão é que você está ali com um propósito de vencer em Cristo Jesus aquelas coisas, e aí tem um tema importante, por isso que aquilo que foi criado no espírito, foi criado na dimensão do espírito, foi formado a partir de Deus, ele precisa ser formado agora na terra, por isso essa diferença de verbos, o criado, o bará, a partir do nada, e o formado a partir do que já existe, quer dizer, tem a ver com a minha espiritualidade, com a minha humanidade, eu te provo isso na Bíblia, porque afinal de contas nós estamos aqui para estudar a palavra, 1 Timóteo 3,16, olha o que diz lá, você tinha um Cristo formado no espírito, Jesus, o verbo de Deus, estava lá com ele, pronto, perfeito, mas ele, Jesus tem que vir e passar pela terra, ser homem, porque o plano de Deus só se cumpriria se Jesus fosse homem, fosse formado aqui na terra, o que já estava pronto no espírito, precisa ser formado aqui na terra, e diz isso na Bíblia, quer ver, vou ler para ti, 1 Timóteo 3,16, diz assim, escuta só que tremendo, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, então aquele que foi justificado no espírito, ele foi manifestado na carne, e uma vez manifestado na carne, quem ele era, a sombra de Deus, o reflexo de Deus, a imagem de Deus aqui, ele então também é justificado no espírito, porque ele venceu aqui na carne, então entenda, por isso que a Bíblia diz que Jesus precisava aprender a obediência por meio daquilo que ele passou, por que que um homem 100% obediente que era Jesus, precisa aprender a obediência, porque em espírito a obediência já está feita, já está pronta, quando eu e você formos espírito na presença de Deus, nós não vamos ter desobediência mais na nossa vida, mas Jesus precisa vir na terra, e agora que ele tem uma humanidade, o barro está nele, ele precisa manifestar a obediência que ele tinha quando estava junto do pai, porque senão nada se manifesta, senão o que se diz obediente não mostra a sua obediência, o que se diz filho de Deus não mostra que ele anda com Deus, o que se diz íntimo do pai não reflete intimidade alguma, o que se diz espiritual, na carne, ninguém quer estar com ele, e aqui tem algo importante, porque é uma formação, por isso a Bíblia diz lá em capítulo 2, na Bíblia, versículo 7, formou o seu Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, então ele pega o barro, a terra, o que é terreno, representando o que é humano, para que o homem manifeste a imagem e semelhança de Deus, e por isso ele fala que o espírito já está pronto, mas a carne, essa humanidade, é que é fraca, e aqui eu quero que tu entenda essa noite algo importante, algo muito importante, tá? Então, já vimos que no sexto dia da criação, Deus forma o homem perfeito, eu e você perfeito, mas que no capítulo 2, versículo 7, ele vai até o jardim, pega a terra e cria a nossa humanidade, para que esta perfeição, que é imagem de Deus, que é um reflexo de Deus, se manifeste agora, aqui, na terra, num ambiente em que eu posso tomar decisões, num ambiente em que eu vou passar processos na minha vida, e vou ter que manifestar esses processos conforme Deus manifestaria, porque Jesus falou que eu vim para fazer a vontade do meu pai, não a minha, isso é importante, então você tem que entender, e aqui eu quero virar uma chave hoje na tua vida, e até para que você entenda porque que você está em casa, eu falo isso, pode ser que alguns digam, eu estou trabalhando direto, está bem, mas você está trabalhando sob risco, você tem que sair de casa todo dia dizendo assim, puxa, está todo mundo em casa, e eu estou aqui até, eu nem poderia, mas eu estou correndo riscos, pois é, Deus está mexendo com a tua carne, vê se você entende, com a tua humanidade, e por que que Deus, nesse momento, escuta, ele confronta, nesses últimos dias, nos confronta com a nossa humanidade, e não com a nossa espiritualidade, porque com a minha espiritualidade, eu entro em contato muito bem na igreja, nos cultos abençoados, nas vigílias, nas adorações, na hora que eu estou ali, quem der, eu pudesse morar na igreja, eu prefiro estar na minha igreja, que estar com a minha família, porque lá na igreja, todo mundo me ama, porque lá na igreja, é uma benção, todo mundo me entende, por que, porque Deus disse, não, 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 volta para tua casa, vocês estão perdendo o sentido das coisas, a tua espiritualidade, em mim já está pronta, o que eu te coloquei aí, é para desenvolver a tua humanidade, porque se não fosse assim, Jesus não precisava se manifestar na carne, ele já estava pronto em Deus, entende? Se Jesus, sendo, espírito, precisa se manifestar em carne, por que que nós somos carne, e só queremos, e estamos nos preocupando, com a nossa espiritualidade, agora eu quero tocar num ponto aqui, importante, e também não quero criar uma confusão, entenda bem, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando, a tua dedicação, que é justamente a ferramenta que tu usa, para vencer a tua humanidade, certo? Aí que está, não vamos confundir as coisas, estou falando, que, a questão da humanidade, ela tem a ver, com, com a espiritualidade, tem a ver com o que eu não consigo fazer, que o pastor faz, que o outro faz, e eu não consigo fazer, então eu, me sinto, débil, debilitado, me sinto menos, me sinto que eu não sou capaz, então a espiritualidade de muitos, tem, ferido, a espiritualidade de outros, você não é medido pela tua espiritualidade, você é medido pela, o quanto da tua humanidade, reflete, o que Deus é, porque a tua espiritualidade foi colocada dentro, de uma humanidade, e aqui é uma coisa que não é fácil, é por isso que é fácil você, gostar tanto de uma pessoa espiritual, lá do pastor, de alguém da igreja, até, quem sabe, se você conheceu alguém, casou com alguém da igreja, mas quando você entra em contato com a humanidade dele, que ainda não venceu, que ainda não está refletindo quem ele realmente é, você se decepciona, e aí você diz, uau, pensei que essa pessoa era tão espiritual, agora olha o que ela está fazendo, nem eu faço isso, pois é, porque ela está manifestando a sua humanidade, então entendo o que eu quero te dizer, Jesus se fez homem, para que aquilo que ele era no espírito, fosse manifesto entre os homens, então aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, tem pessoas que se movem forte no espírito, oração, adoração, milagres, curas, mas não são pessoas que você escolheria, por exemplo, para emprestar um dinheiro, não são pessoas que você escolheria, por exemplo, para, é, estar com elas, casar com elas, ou então para você, abrir um negócio, uma sociedade com elas, não, o irmão lá é muito espiritual, mas eu não, ele é um abenço, Deus usa ele, mas nessa área financeira, eu não, eu não, eu não entregaria na mão, dele, minha, você está entendendo o que eu quero dizer? Então quer dizer, que ele manifesta uma coisa que já está pronta no espírito, porém, quando lida com a humanidade, ele ainda não venceu, ele não manifestou a sombra de Deus, o reflexo de Deus, porque no espírito eu já estou pronto, e aí nós temos que entender isso, a Bíblia diz, que os adultérios, as ilhas, as contendas, os problemas, procedem do coração do homem, por quê? Porque ele é feito de barro, e não do espírito do homem, a gente diz que todas as coisas procedem do diabo, diabo é que, olha, isso é coisa do diabo, não, procedem do coração do homem, os maus desejos, vem do coração do homem, dessa humanidade, que precisa manifestar a glória de Cristo, então por causa disso eu posso deixar de orar, pelo contrário, eu tenho que orar mais ainda, jejuar mais ainda, por quê? Para curar o meu coração, para curar, por isso que a Bíblia diz, que o homem foi feito da terra, mas quando o homem peca, o que a Bíblia diz que a terra vai produzir? Deixa eu fechar aqui, que está dando aqui, já bateria fraca, deixa eu ver aqui, eu tenho um carregador aqui, para a gente não ficar no meio do caminho, deixa eu botar para carregar aqui mesmo, eu estou aqui no celular hoje, então, quero que você compreenda essas coisas, quando Deus, ele, Adão cai e peca, a terra não produzia espinhos, mas a partir da queda do homem, a terra começou a produzir espinhos, o que a terra reflete? reflete a humanidade, o que o homem é feito, então o homem também começou a produzir espinhos, vê se você entende, o homem já começa a ter medo, ele começa a botar a culpa em Eva, ele já desestrutura a família dele, a questão toda de Adão, não começou no reino do espírito, começou quando os espinhos começaram a ser produzidos na terra, e a terra tipificando também a humanidade do homem, o homem também começou a produzir espinhos, o que você produz hoje, nos teus relacionamentos, na tua vida, por que os casamentos não dão certo, por que as pessoas não dão certo nos relacionamentos, por que as vezes, 90% das pessoas saem da igreja, por causa dos espinhos que elas produzem, você está entendendo? E aqui tem um ponto importante, que nós vamos poder voltar nele, posteriormente, quando eu falar da queda do homem, o que Deus está querendo, é que você saia da tua terra, ou melhor, que ele saia da tua terra, por isso que a minha espiritualidade, não nega a minha oração, o meu jejum, a minha dedicação, pelo contrário, intensifica, mas com um propósito, não que eu seja um espiritual, que vá fazer todas as coisas, mas que eu seja um homem de fé, um homem de bem, um homem de caráter, que reflete realmente, a sombra, aquilo que é de Deus, vê se você entende, então o que foi criado no Espírito, precisa ser formado agora, na terra, manifestado na terra, entende? Então quem você é no Espírito, verdadeiramente, que Deus quer manifestar aqui na terra, por que tanta tribulação, por que tanta situação ruim, quem Deus está querendo manifestar, quem realmente é você, será que o homem poderia dizer, que porque você, padece mais que os outros, você é alguém mais especial, que os outros? Ah não, pastor, é capaz, é bem capaz mesmo, o fulano que é um abençoado lá, bom, esse fulano, esse fulano só será realmente abençoado, se ele manifestar na carne, aquilo que eu vejo ele operar no Espírito, você entende? porque senão ninguém mais abençoado, que os fariseus, a Bíblia diz que eles davam o dízimo, do endo e do cumim, das menores, você contava com o dedinho, mas não fazia as outras coisas, que outras coisas eram essas, que os fariseus não faziam, quando Jesus chama de hipócritas, é porque eles não faziam as coisas da humanidade, Jesus não estava preocupado, com as coisas da espiritualidade dos fariseus, você está entendendo? Complicado isso, né? Mas agora eu vou te dizer algo mais complicado, quando a tua santidade, a tua espiritualidade, refletida na tua humanidade, não é mais forte, que a santidade, que a carnalidade de outros, você realmente não consegue mudar a vida das pessoas, é por isso que quando nós pregamos o evangelho, as pessoas não se convertem, não é por causa do evangelho que nós portamos, é por causa da nossa humanidade, que eles não, eles olham para nós e dizem, não, você não, você está entendendo? Porque nesse tema, a Bíblia diz, olha, cuida só do que eu vou te dizer, a Bíblia diz, se o homem incrédulo tiver casado com uma mulher crente, a Bíblia diz que não separe, porque o crente santifica o incrédulo, e os seus filhos serão santificados, o que ele está querendo dizer com isso? Que quando a tua santidade, quem você é em Cristo, o reflexo de Cristo, é mais forte que a impiedade do ímpio, você santifica ele, isso é duro, o que eu estou dizendo aqui, é duro, por isso que eu disse para você, que hoje a palavra ia ser dura, dura para mim, dura para você, às vezes a nossa sociedade, o nosso relacionamento com o mais fraco, com o ímpio, com o incrédulo, ele não dá certo, porque a nossa santidade, a nossa humanidade refletida, de Cristo Jesus, não foi suficiente, para santificá-lo, então realmente não dá para, porque é aquela velha história, se você está sentado no gelo, e você estiver derretendo ele, fica ali, porque você vai sair, mas se ele começou a congelar você, então você tem que sair, porque vai perecer ele, e vai perecer você, então esse é um tema, porque muitas vezes, nós jogamos a culpa para o outro, porque Adão jogou a culpa para Eva, ele jogou a culpa para Eva, porque a espiritualidade de Adão, manifesta na carne, não foi suficiente para ele dizer, não, eu não vou comer desse fruto, então acaba que ele tem que, agir, como Eva agiu, comendo do fruto, a transformação na vida das pessoas, virá quando a nossa vida, realmente for transformada, isso não é fácil falar, esses dias você ouviu uma frase, que dizia assim, você vai saber, o quanto difícil é transformar uma pessoa, mudar uma pessoa, pelo quanto difícil é, você se mudar, isso é uma verdade, como é bom, eu mudar os outros, ah, tem que mudar, assim não dá para mim, está aí você, porque não consegue se mudar, porque você não consegue parar, de fazer o que você está fazendo, então já tira por aí, nem pense, que você, nem te iluda, que você vai conseguir mudar, a outra pessoa, então tem pessoa que entra no relacionamento, achando que vai mudar a outra, mas se a tua santidade, se o reflexo do que você é em Cristo, for tão forte, certamente você vai mudar a outra pessoa, por quê? porque Cristo fez isso, ou vai mudar você mesmo, você vai parar de exigir tanto, da outra pessoa, que ela mude, você está entendendo? Então quando a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, ele está falando do quê? Ele está falando do sexo, o homem já nasce, homem e mulher já nasce, homem e mulher não, já nasce macho e fêmea, mas a essência vem de Deus, o sexo já nasce pronto, ele não precisa se formar com o tempo, agora, quando Deus cria o homem e a mulher, ele não cria no nascimento, a sexualidade não está pronta, cabe a nós como pais, a criança ela é neutra, se você tem um bebê, a única coisa que diferencia um bebê do outro bebê, é o sexo que Deus já deu, quando formou ele da terra, mas se você não criar aquele macho, como para ser um homem, você vai ter uma distorção do que ele é, vê se você está entendendo o que eu estou falando, ou seja, nascer um macho, não significa que, ele vai se formar um homem, ou pelo menos um homem de bem, você entende? Com caráter, refletindo o que Deus é como homem, e uma mulher refletindo o que Deus é, com caráter, de uma mulher de Deus, que a Bíblia descreve muito bem, você está entendendo? Por quê? Porque tudo que Deus, ele cria, precisa ser manifesto, então não é porque eu nasci, com, o sexo masculino, que eu não tenho que ser formado como homem, pelo meu pai, pela minha mãe, por isso tanta, tanta distorção, porque as pessoas nascem macho, que a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, ela nasce macho, isso não é você que escolhe, você já nasce assim, Deus já escolheu isso para ti, o Criador já escolheu o que você vai nascer, agora cabe as pessoas que me tem, me formar daquela forma, você está entendendo? Como as pessoas não me formam daquela forma, o sistema já achou um jeito de, de que eu me adapte a qualquer outra forma, mas eu não tive a razão, de que nós nascemos como uma essência, agora o Criador determinou em você, macho ou fêmea, mas a imagem e semelhança de Deus, cabe nós darmos o andamento, nessa formação, isso está só para provar para você, que é tudo aquilo que Deus já cria, tem que ser manifesto, por isso que Deus fala muito sobre a dureza do coração, a gente pode ver isso depois, sobre a parábola do semeador, que saiu para semear, o semeador era o mesmo, a semente era a mesma, o que estava dando problema com aquela semente? a terra, o barro, se o barro era muito empedrado, a semente não produzia, você está entendendo? se a terra era boa, a semente produzia, se a terra tinha pedra, ela não criava raiz, o que Deus está querendo dizer com isso? que Ele quer que você crie raiz nessa terra, Ele falou, não tem raiz, não enraiza, Ele não quer ser o homem de bem, não quer ser o homem que tem que ser, você está entendendo? como é que funciona? então, eu quero dizer isso para ti essa noite, que se você ficar olhando para as circunstâncias, se você ficar olhando para aquilo que você está sendo na verdade formado e treinado, você vai dizer assim, ah, pois é, mas eu fui mal formado, porque eu nasci num lar difícil, onde eu fui mágoas, eu fui violentado, eu fui maltratado, pois é, sabe o que você nasceu? você nasceu num lar, com uma terra pedregosa, com pessoas violentas, orgulhosas, porque essas pessoas produziam espinhos, porque foi essa, esse é o preço do pecado, isso é quando eu cultivo mal a terra, a palavra cultivo vem de culto, vê se você entende, cultivar, vem de culto, a raiz é a mesma de culto, quando você cultua mal, a terra te produz mal, você cultua o Deus errado, a terra te produz espinhos, se o teu Deus é o dinheiro, pois então, você vai colher, as tribulações, porque tem amor ao dinheiro, se o teu Deus é, a murmuração, a reclamação, a ingratidão, você vai colher espinhos disso, as pessoas também vão ser murmuradas, com a medida que você mede, você também vai ser medido, então, nós somos terra, nós também produzimos espinhos, ah, mas eu cresci num lar assim, cheio de espinhos, pois então, agora cabe você, manifestar não, da onde você veio, do lar que você veio, mas daquilo que Deus desenhou, para você lá em cima, quando ele cria, no capítulo 1, você, o homem, ele cria você pronto, você passa por um lar, cheio de espinhos, e as sementes, e os espinhos, querem te sufocar, bom, agora você está aí, adulto, saiu do teu lar, o que você vai fazer, liberte-se, por isso que a libertação, ela é para o crente, ela não é para o ímpio, quem precisa de libertação, é o crente, porque agora ele tem Jesus, para libertá-lo, ele tem o pai, para libertá-lo, e ele não pode mais, ficar produzindo espinhos, como, ele foi ensinado, a produzir, você está entendendo, a questão é você, a questão é que Deus escolheu você, para vencer, talvez até pela tua família, pela tua casa, às vezes eu tenho coisas, que eu olho para os meus filhos, e eu digo assim, meu Deus, eu vou ter que vencer isso, porque eles não vão ter determinação, nessa área que eu tenho, vou te dar um exemplo, quer ver, vou te dar um exemplo, os primeiros cristãos, eles foram jogados na arena, e foram comidos pelos leões, me responde uma coisa, se hoje, a igreja, do Senhor Jesus Cristo, soubesse, que tinha leão, para devorar, se eu aceitasse Jesus, você acha, que nós ia ter igrejas, tão cheias, como temos hoje, se você, soubesse, não, eu para me converter, tenho que, deixar meu pai, minha mãe, minha família, eu tenho que morrer pela causa, eu vou ser preso e torturado, você acha, que você não ia pensar duas vezes, pelo menos você ia dizer assim, deixa eu pensar melhor, me dá um tempo, quem sabe quando eu estiver mais velho, então Deus teve a misericórdia de nós, de jogar essa carga, esse peso, lá para os primeiros cristãos, eles iam louvando, adorando, claro, não iam tão, tão, né, assim, não posso dizer que eles iam, ah, que bom que eu vou morrer, mas eles iam e enfrentavam, porque a resistência que eles tinham, foi assim que Deus forjou, hoje Deus está tendo misericórdia da igreja, e com toda essa misericórdia, tem alguns que ainda estão murmurando, que, ah, estou murmurando que eu não posso sair de casa, agora tem murmurando que eu tenho que sair para trabalhar, agora está ruim porque eu tenho que ir a pé, agora tenho que ir de ônibus, as mínimas coisas, são objetivos de murmuração hoje, então tem coisas que eu digo, eu não posso deixar que a minha próxima geração fique com esse fardo, eles não vão tolerar, eles foram criados na beira de uma televisão, de um computador, eles não são loucos, está na rua, porque a gente tem que ligar o ar-condicionado para eles, às vezes a gente quer pai, quer mãe, a gente não liga o ar-condicionado para economizar, mas quando o filho chega, liga esse ar-condicionado aí, o filho inteiro não é o ar-condicionado, é ou não é verdade? Porque a gente foi forjado para esse tipo de batalha, entenda que tem coisas que você está passando, que não é por tua causa, tem a ver com o que você está libertando das próximas gerações, porque ele desvisitaria a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração, ele visita, ele vai te dar a oportunidade de você eliminar, se a tua família é uma família de drogas, você vai enfrentar a droga e vai vencer os teus filhos, não vão ter essa visitação na vida deles, se a tua família é uma família que desestrutura, casamentos, é uma família de quebra financeiramente, você vai vencer isso, você vai manifestar na carne a obra de Deus, e os teus filhos então vão ter uma história para contar, e não vão ser visitados pela tribulação, por isso que uma geração melhora a outra, ou uma geração piora a outra, ninguém paga o pecado dos pais, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que você é um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus, não é fácil, no mundo que diz que aquele que não é otimizado, que não é o mais bonito, que não é o mais rico, é menos, mas no reino de Deus não é assim, o maior servirá o menor, aquele que se julga maior, então que sirva, então tem muitos maiores espirituais que não servem a ninguém, e tem muitos pequenos que estão servindo, então eles são os grandes no reino de Deus, vê se você entende isso, tem muita gente que é muito espiritual, mas não ajuda em nada, se senta e espera que seja servido, mas aí ele diz que quem serve é o maior, então aquele que está deitando água na mão, é o maior, por isso que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez, porque ele deitava água na mão de Elias, ele duplicou a unção sobre ele, quando ele serviu, então rompe isso na tua mente, rompe o que você está passando, é a tua derrota, rompe o que você está passando, é a mão de Deus pesando contra ti, entenda isso, que na verdade os processos que você está passando, sim podem ter a ver com o pecado, ah pois é, mas o pecado, eu cometi esse erro no passado, muito bem, muito bem, vamos pensar sim, está certo, mas o pecado é justo? não, o pecado não é justo, vamos pegar um exemplo, o bandido, dá um tiro numa mulher grávida, e a criança, a bala certa na criança, a criança não morre, mas a criança fica com sequelas, e a criança fica vegetativa, e dura até os 45 anos, ou 50 anos, 60 anos, aquela criança é culpada, que pecado ela cometeu? mas o pecado daquele ladrão, ele, gerou uma consequência, então o pecado ele é justo? o pecado não é justo, a consequência do pecado, não é justa, você entende? porque aquela criança não cometeu nada, mas aí, aquela criança não, não tem salvação para ela? tem Cristo Jesus, então mesmo aquele que peca, existe o perdão, existe o perdão, o problema não é esse, o problema é a culpa que eu carrego, isso que o diabo quer que eu carregue, a culpa para que eu não me levante, para que a consequência do meu pecado, eu diga, a consequência do meu pecado, não é um aprendizado, é um castigo, a consequência do meu pecado, é o meu castigo, e agora eu vou padecer, agora nunca mais eu vou poder me levantar, agora quem mandou eu fazer isso, quem mandou eu agir dessa forma, você está entendendo? isso é o plano do inimigo, mas o plano de Deus não é isso, se Jesus se fez homem, é porque nós temos que ser homens, o meu jejum e a minha oração, tem um objetivo, um propósito, que se manifeste, o que Deus já aprontou, na minha vida aqui na terra, quando você olha para Jesus, você diz, uau, que homem, que amigo, que filho, ele não deixou nem Maria sozinha, ele diz, João, essa vai ser tua mãe a partir de agora, os soldados que mataram ele, ele diz, perdoa ele Senhor, porque eles não sabem o que fazem, quer dizer, eu não vou parar o pai, eu vou deixar esses soldados tudo presos, para o dia que eles se arrependerem, eles não digam, é, mas nós matamos o filho do homem, eles não ficam com a culpa sobre eles, eles estão perdoados, que amigo, que homem, você está entendendo? Isso era um homem, que refletia a imagem de Deus, então você e eu, temos essa responsabilidade, de não ficar fugindo, de não ficar atribuindo culpa, pelos processos que nós passamos, mas de nos levantarmos, mais uma vez, isso me anima, eu vou dizer para você, para que quando eu erro, eu levante, porque por muitas vezes, quando eu errei, eu fiquei prostrado, dizendo, eu não podia ter feito isso, não, pelo que eu sou, eu não podia ter feito isso, por causa do título que eu carrego, eu não podia ter feito isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar tudo que eu tenho, eu vou jogar a toalha no chão, não, isso me anima para dizer assim, eu preciso levantar, porque se eu olha a vida de Paulo, um assassino, de Abraão, um idólatra, na cidade de Ur dos Caldeus, eles eram idólatras, não eram nem do povo de Deus, Deus toma ele com um pai de nações, todos os homens de Deus, Jonas, que fogem, e Deus larga ele lá na cidade, o filho pródigo, que vai embora, mas volta, para a casa do pai, ainda para a suíte da casa do pai, por isso que o irmão ficou brabo, sabe, não é possível, a casa do pai é assim, é uma bagunça, todo mundo que faz a pronta, pode voltar? Pode, e quando o filho pródigo chegou com culpa, o pai tirou a culpa dele, e deu para ele vestes de liberdade, de verdadeiro filho, entenda isso essa noite, entenda isso essa noite, você está passando os seus processos, você pecou, você cometeu erros, você está sendo disciplinado, que bom, o pai disciplina só quem ele ama, o filho que ele ama, você é um reflexo do amor de Deus, estou te dizendo tudo isso para quê? Para que você se dedique mais a oração, mais ao jejum, mais a leitura bíblica, mas não para ser mais espiritual, mas para ser mais humano, para resolver tuas contendas, para resolver tuas mágoas, para curar tuas feridas, para melhorar os teus relacionamentos, porque eu tenho certeza de uma coisa, essa pessoa que está com você, ou que abandonou você, ou que você abandonou, se ela estivesse casada com Jesus, ela não teria ido embora, porque Jesus ninguém abandona, esse, o Jesus como marido, é o melhor marido do mundo, Jesus como esposa, seria a melhor esposa do mundo, você está entendendo? Então você tem que ser a sombra dele, se você não alcançou, tudo bem, eu não alcancei Senhor, por isso que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza, por isso que ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, ouve aí dos céus, e sararei o quê? A sua terra, porque a terra precisa ser sarada, a terra produz espinho, você e eu somos feitos da terra, produzimos também espinhos, precisamos ser sarados, e toda vez que eu me arrependo, toda vez que eu me humilho, toda vez que eu choro e clamo, então Deus está sarando a minha terra, curando meus espinhos, você não vai a Deus orar, para obter o que você quer, entenda isso, mas você vai a Deus e orar, para que você se transforme, no que ele já desenhou você, quando eu olho e digo para Deus, Deus eu não tenho comida, o que que eu encontro nessa oração amados? Olha como tem gente que olha errado, Senhor eu estou sem dinheiro, o que que eu espero que o Senhor faça? Me mande dinheiro, não sabe o que ele faz? A minha paz vos dou, sem dinheiro você vai vencer, não, mas não é essa a resposta que eu queria, mas é essa, é isso para isso que eu oro, você entende? A resposta de Deus para você é, em mim estão todas as coisas que você precisa, às vezes tem pessoas ali, ora por mim por isso, pastor ora por mim, ai tem que orar, vou botar na intercessão, qual a motivação disso? A motivação é que você vai ter o que você quer, por isso que a Bíblia diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites, a questão é, que se eu orar para Deus, me livrar da morte, e ele não me livrar, eu vou morrer feliz com Deus, se eu pedir para Deus, me livrar da dívida, e ele não me livra, eu vou ter paz em Deus, por isso que a ansiedade, é a doença do século, o que que é a ansiedade? É aquilo que eu não tenho, eu preciso fazer, eu preciso vencer, eu preciso comprar a casa, eu preciso sair dessa vida, eu preciso sair desse ciclo, muito bem, sair como? Cheio de espinhos, machucando pessoas, ferindo, então o mundo te ensina, a você ser corrupto, você está vendo aí na política, corrupto, mentir, enganar, e eu sou multimilionário, isso é injusto, mas não tem paz no coração, tem que estar sempre enganando, enganando cada vez mais, porque isso vira um ciclo, que nem um vício, você está entendendo? Por isso que o drogado precisa mais da droga, não vai ter dinheiro suficiente, pessoas roubam, roubam bilhões, que numa vida inteira, não vão conseguir gastar, e nem dez gerações, mas continuam roubando, e maltratando as outras pessoas, por quê? Porque isso não tem fim, não tem paz no coração, enquanto tem pessoas que não tem nada, estão em paz no coração, essa semana eu quero que você ore, que você adore a Deus, com o propósito de simplesmente dizer, Deus, eu só quero paz, sabe o que acontece com a terra? Quando você cultua a coisa certa, da forma certa, um Deus certo, com a motivação certa, a terra para de produzir espinhos e abrolhos, porque ele diz, vou sarar a tua terra, eu vou sarar a tua terra, ela vai parar de produzir coisas ruins, então quando você faz o bem, você vai receber o bem, quando você descansa em Deus, na área financeira, o dinheiro vem, a porção vem, porque a própria produtividade da terra que você é, vai produzir para você, as coisas boas, os relacionamentos melhoram, quando você para de competir com o outro, quando você para de cobrar do outro, quando você para de exigir que o outro seja o que você quer, e pior, tem muito crente que quer que o outro vá para a igreja, vai para a igreja, você tem que ser crente, quando não tem nada que ver com isso, ele deveria se constranger da tua humanidade, transformada, refleto de Cristo, ele dizia, quer saber de uma coisa? Eu vejo tanto Deus na tua vida, que eu quero esse Deus para mim, é o que menos as pessoas enxergam em nós, elas falam a verdade, porque o que elas enxergam em nós, é quem nós somos, a nossa humanidade caída, cheia de espinhozinho, cheia de maguinha, ah, você falou isso, eu não gostei, ah, eu não vou falar contigo por uma semana, ninguém vai se converter assim, amados, só quem realmente, está ali, já está marcado, porque se é por isso, então essa paz, como é que você vai encontrar? Orando, jejuando, com essa motivação, adorando a Deus, sem compromisso, que Deus tenha que te atender, Senhor, eu vou para a tua presença, e aqui eu vou orar, vou colocar minhas petições, quando eu falo de mim para ti, Senhor, eu saio mais leve, quando eu falo o que eu estou sentindo, eu saio mais leve, e eu tenho o passo para continuar o meu dia, por isso que Jesus falou, basta cada dia o seu mal, porque, cada dia que eu oro a Deus, levai-nos do mal, eu me sinto em paz, e continuo o meu dia, você está entendendo? então, eu quero orar por você, nesse momento, nessa noite, e dizer para você, se você estiver na presença, você vai necessitar de menos, espiritualidade dos outros, pastor, bota o meu nome aí, no monte mais alto da terra, porque eu estou precisando muito, que isso, amado, você está precisando, não é do monte mais alto da terra, é do lugar mais secreto da terra, que é o teu quarto, e a tua súplica com Deus, porque eu posso orar por você, mil orações, e você continuar agredindo, produzindo espinhos, nada vai adiantar, você entende? Porque você não manifesta, na tua humanidade, Deus criou você já pronto, mas você está sendo formado, aqui nessa terra, manifesto, deixa eu orar por você, vamos orar, olhe por você também, e diga, tem razão, eu preciso confessar para Deus, em vez de pegar o meu celular, meu WhatsApp, e começar a reclamar de todo mundo, viu, está tudo ruim, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu estou mal hoje, você vai para a presença de Deus, e desabafa com Ele, seja Ele, o teu confidente, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, se não for Tu, Senhor, o que será de nós, se não for pela Tua presença, Senhor, Pai, pode os homens mais espirituais, deste mundo, orarem por mim, Deus, mas se o meu coração, é cheio de produção de espinhos, porque, o que eu cultuo, Senhor, é a imoralidade, o que eu cultuo, o Senhor, Deus de Pai amado, é a vingança, o que eu cultuo, Senhor, Deus de Pai, é a ira, e se eu não me arrependo, Deus, nem a oração mais forte, nem o próprio Cristo, que é o meu intercessor no céu, Senhor, Pai amado, a qual eu tenho, todos nós temos, o nosso advogado, diz a Bíblia, militando a nossa causa, por isso, por isso, nessa noite, em nome de Jesus, solta sobre a tua vida, um despertar, um ativar de uma realidade, de que o que você está passando, tem a ver, com, o quanto Deus quer amolecer, o teu barro, o quanto Deus quer deixar, o teu coração de carne, até quebrantando você, para que você seja, mais, amigável, mais amável, para que você se cale mais, e ouça mais, as pessoas, para que você, se importe mais, com os problemas dos outros, até do que com os seus, no sentido de, que os seus estão em Cristo, os meus estão em Cristo, Pai, em nome de Jesus, hoje, eu abençoo a vida de cada um, e declaro uma semana de vitória, Senhor, que cada tribulação que o inimigo coloca, Senhor amado, seja só para nos mostrar, que nós somos escolhidos, que Deus tem planos, grandes para nós, que podem não se manifestar nessa terra, mas se manifestarão, lá, na eternidade, Senhor, em nome de Jesus, o que eu sou no Espírito, Senhor vai se manifestar, para minha família, para minha casa, para os meus, e para mim mesmo, Senhor, para que eu não tenha crise, nem dúvidas, na minha identidade, em nome, de Jesus, amém, amados, glória a Deus, te abençoo, nesse nosso sexto dia da criação, o sétimo dia, semana que vem, é o dia do descanso, forte, profético, é o sábado de Deus, o sabate, né, que é uma festa, que muitos comemoram ainda, até hoje, né, Deus é fiel, Deus é poderoso, então, vou me despedindo aqui, olha, estou com a Patrícia, compartilhando até um sonho dela, né, então, é, depois vou estar lendo direitinho, Patrícia, esse teu sonho aí, com calma, né, para a gente poder estar orando e discernindo, tá bem? Deus abençoe vocês então, é, que bom estar com vocês aqui mais nesse dia, né, entendendo que Deus nos chamou, e não é porque, e não se mede alguém pelo nível da espiritualidade, também nem pelo nível da caridade, né, porque não é a caridade que nos dá salvação, é Cristo Jesus, mas pelo quem realmente nós somos, né, e que já fomos feitos a imagem e semelhança dele, Deus te abençoe, semana de vitória para ti, para tua família, para tua casa, depois compartilha aí, e vai estando conosco nessas, nossas, nossos estudos, até terça-feira que vem, te abençoe, paz.